Música Saudações, você está na DEC TV, esse é o programa Conexão Teológica. Estamos sempre aqui debatendo assuntos da atualidade, tentando fazer uma ponte, trazendo uma ligação desses temas com a teologia. E hoje o Conexão Teológica vai falar sobre coisas que aborrecem ao Senhor, atitudes nossas que aborrecem ao Senhor. Nós que dizemos andar com Ele, tem algumas atitudes nossas que não condizem com aquilo que a gente professa. Então a gente precisa conhecê-las para que a gente possa evitá-las e andar de conformidade com a vontade do Senhor, que a gente diz que serve. Então hoje nós vamos debater isso mais uma vez com o presbítero Edivaldo. Prazer estar de volta, né? Sempre bom estar aqui com vocês. Tem uma base aí, né? Provérbio 6. Eu vou ler a partir do verso 15 e a gente entra comentando, né? A partir do verso 15, provérbio 6, diz assim. Tem uma listinha aí de sete atitudes. Quando a gente começa a pensar que determinadas atitudes aborrecem ao Senhor, aí você imagina o mal que isso pode causar no seu semelhante, né? Então a gente começa a pensar nessas atitudes. A sociedade às vezes denomina atitudes ruins, por exemplo, os sete pecados capitais, por exemplo, né? São uma listinha que se tem no cotidiano normal da vida social. Mas aqui na Bíblia nós vamos ver com profundidade algumas coisas que realmente Deus odeia. E a sétima ele abomina. Vamos começar então aí com essa lista tão negativa, tão pesada, né? Olhos altivos, né? É o orgulho, né? Aquela pessoa que tem uma altivez de espírito a ser serbada, né? Então a gente começa a pensar que existe uma qualidade de orgulho. Orgulho próprio, a pessoa ter um determinado grau de orgulho. Isso é benéfico, é positivo. Acho que a pessoa, né? Tem um grau. Mas esse que sobressai, né? Que diminui o outro ou que te faz entender que você é melhor do que o outro. Eu acho que é disso aí que o sábio está falando, né? Desse olhar altivo, né? Dessa questão da altivez de espírito. E é interessante. A gente costuma, a sociedade hoje, né? Costuma olhar para as coisas de Deus, né? Tudo que se refere ao sagrado, né? Sem esse olhar antropomórfico, né? De colocar sentimentos nossos em Deus. E a gente não devia ter medo de fazer isso, né? A escritura, esse é um desses textos, né? Que coloca sentimentos muito, como ódio, né? Na pessoa de Deus, né? E parece, esse Deus que é amor em essência, parece que ódio não cabe na pessoa de Deus. E hoje, né? Em tempos onde a própria compreensão do que seja ódio está um tanto... Tem pessoas que exalam ódio pelos poros, né? E, assim, quando estão digitando no Twitter, né? Esse ódio não aparece. Quando estão postando no Instagram, esse ódio não aparece. Mas, quando alguém fala algo que é contrário à ideologia, né? Que essa pessoa tem, aí o ódio vem toda à tona. E coloca esse ódio na pessoa do outro que disse algo que ele não concorda, né? Em programas anteriores, a gente falando também das atitudes teologais, né? Das virtudes teologais e das virtudes humanas, A gente falava um pouquinho sobre essa questão do gatilho, né? De quando é que eu vou ter que realmente mostrar que eu sou cristão. A verdade é na hora que aperta o meu calo, né? Na hora do... Alguém diz que você quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa, né? Pra ver se realmente ela vai ficar altiva, se ela vai ficar orgulhosa, se ela vai ficar indiferente ao outro, né? Quando ela tem um certo poder. Até o momento em que a pessoa, ela se vê na condição de precisar do outro, é uma coisa. Mas e quando é a gente que precisa, né? É entender o outro ou subjugar o outro. Qual é a nossa atitude? É de se colocar no lugar dele ou de se achar superior? Então, isso é um grande debate que se tem hoje em dia. Então, a gente tá vendo aqui, né? A primeira coisa da lista aí, né? Desrespeito ao orgulho, né? E é a primeira coisa que Deus odeia. Por mais que seja estranho colocar esse tipo de paixão humana, né? Na pessoa de Deus, é assim que tá no texto. Eu tô recorrendo aqui ao Strong, né? O dicionário. A palavra lá, a raiz primitiva lá no hebraico é de algo odioso mesmo, né? Odiar alguma coisa porque essa coisa é odiosa na sua essência. Você não teria outra opção, né? Ao se relacionar com essa coisa que não odiar, né? A coisa é odiosa em si mesmo. Então, o orgulho, a soberba, é algo odioso em si mesmo. Então, nem Deus, que é amor em essência, consegue olhar pra algo como orgulho sem ter a reação adequada ao orgulho, que é ódio. O que acontece é que nós, humanos, às vezes a gente vê o ódio no outro e é incapaz de enxergá-lo em si mesmo, no cara do espelho. Às vezes a gente tá cheio de ódio, mas a gente só vê ódio lá fora, né? Então, a gente precisa... E isso também é orgulho, né? Com certeza. A gente precisa recorrer a esses recursos que estão aí na Escritura, né? E atentar pra isso, né? Pra gente não agir dessa forma, não agir com orgulho, pra não atrair o ódio de Deus. A última coisa que eu quero de Deus é o seu ódio, né? Então, eu não posso me tornar odioso aos olhos de Deus, né? Irei, mas não pequeis, né? A ira, ela é... Ela é... Não tem como você não se irar, mas tem como você não deixar que isso vire uma raiz de amargura, que vire um ódio, que vire um sentimento que vai sobressair a você. Aí entra o segundo item da lista, que é a língua mentirosa. Nós vivemos uma sociedade que parece que é natural mentir, né? Parece que é natural você pronunciar mentiras, você viver de mentiras. E agora surgiu uma palavra interessante e tem entrado até no meio dos cristãos. É inverdades, né? Isso é muito perigoso, né? Quando você tem o hábito de mentir com tanta facilidade que parece natural, né? Pra vocês também é algo que Deus não agrada, desagrada muito a Deus. É língua mentirosa, la chonchequer, né? Também não tem outra coisa que... Tá muito... A tradução tá perfeita ao que tá no texto original, né? Uma língua que é pecaminosa, enganosa, falsa. Então, uma língua que trai, que desaponta, né? Cheker aí tem todos esses significados. Então, essa língua que pratica essas coisas, né? Língua mentirosa também é odiável, né? Tem pessoas que é tão natural mentir pra ela, né? Que parece que é verdade, né? Já é um hábito, né? Isso não pode fazer parte de alguém que se diz seguidor da palavra de Deus, alguém que se diz cristão, né? A Bíblia chega a dizer que nos lábios de Jesus não se achou dolo, né? Nas palavras de Jesus. Nas palavras de Jesus, por mais pesadas que elas fossem, sempre eram revestidas de verdade, né? Então, a gente pensa que um cristão... É claro que eu não vou dizer que você nunca vai mentir, né? Mas isso não pode ser um hábito, não pode ser uma atitude constante na sua vida, porque Deus passa a odiar, né? Infelizmente, nós, às vezes, temos que omitir algumas coisas, né? Principalmente uma pessoa que é no comércio, né? Uma pessoa que trabalha com outras pessoas, ou que tem que, às vezes, o mínimo que ela vai fazer é omitir. Por exemplo, chega uma pessoa pra você, que você sabe que não vai ressarcir aquilo que ela está te pedindo, e você não pode dar, porque você depende daquilo pra sua subsistência, Às vezes, você diz que não. Você não tem coragem de dizer um não pra pessoa, aí você diz que não está comigo, né? Então, algumas coisas pequenas que não pode virar hábito, né? Eu acho que a mentira, ela não pode ser um hábito na vida de um cristão. Acho que o problema está aí, né? Se virar um hábito, vai ser impossível até identificar depois, né? Aonde que começa... Aonde que começa a minha verdade, aonde que começa a mentira na minha vida, né? Alguém diz que quando você fala uma mentira, você tem que falar mil pra sustentar a mentira que você falou. É isso que você está dizendo. Dependendo da mentira, você vai ter que sustentar ela, você vai ter que mentir muito mais pra sustentar a primeira mentira que você proferiu. Pois é, você tem que mentar outras, né? Outras, né? Pra sustentar aquela mentira que você criou. Então, essa língua mentirosa aí, ou o hábito de se mentir, o hábito de falar mentiras, eu acho que é uma atitude que não convém pra quem tem a Bíblia como parâmetro de vida. É, a gente não pode ficar falando o tempo todo conhecereis a verdade, né? Então, ficar falando isso o tempo todo e viver uma vida mentindo, mentindo o tempo todo. Só a verdade liberta, né? Só o outro que tem que conhecer a verdade e que hora que vai chegar a minha mesa, né? A verdade é revelada. A gente sabe, porque isso pode se tornar um hábito muito facilmente, né? Não é difícil. Eu estou lá, o patrão está lá no escritório dele, né? E vem a secretária fulano no telefone. Ah, diz que eu não estou, né? Quer dizer, ele está mentindo e está induzindo alguém a mentir também. E isso pode se tornar um hábito, um negócio tão corriqueiro, tão banal. Ou falar pro seu filho, já pensou você falar pro seu filho, alguém liga lá na sua casa? Hoje em dia, na verdade, os telefones são móveis, né? Quase não tem o telefone fixo, né? Mas antigamente tinha muitas casas... Comercial mesmo, né? Mas em casa, já pensou você, alguém ligar pra você, você falar pro seu filho, fala pro fulano que eu não estou? Que eu não estou. O que você está passando pra ele? O que você está ensinando? Pois é, mais grave ainda, né? Dentro de casa, né? Trazendo mentira, estimulando mentira dentro de casa. Aí é mais complicado ainda. Fulano te grita na porta, você fala que eu não estou, não. E não é difícil sair de uma situação dessa. Se é alguém que você não pode atender no momento, diga a verdade, fala pra fulano que eu não posso atender. Né? Mas parece assim... Pra que dizer que não está? É o mal do brasileiro, parece, né? A gente prefere mentir do que falar a verdade ou do que assumir algum desconforto que possa causar a nossa palavra. E às vezes a gente acha algumas pessoas brutas, algumas pessoas, a gente chama de sistemáticas, mas são pessoas verdadeiras, né? Pessoas que realmente falam o que tem que falar, né? E a gente, quanto cristão, a gente tem que aprender isso, né? Falar o que tem que falar. Isso pode ser chocante no momento. Eu chego pra falar com você, não posso te atender agora. Eu posso ficar chocado no momento, mas vai ser melhor do que eu lidar com uma mentira, né? Então, tem coisas que são até mais fáceis, né? A gente que mistura as coisas e acaba complicando mais do que o necessário a nossa vida, né? É verdade. Então, nós estamos na terceira da lista, né? Língua, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Aí a gente tem que contextualizar essa fala, porque mãos que derramam sangue inocente. Porque nós estamos falando de uma época em que havia guerras, né? Havia duelos entre pessoas, né? Entre soldados, entre partes. E havia morte. O crime capital era legal, né? Legal enquanto a pessoa não era inocente. Por isso que eu estou dizendo, mãos que derramam sangue inocente. Porque havia pena capital na época do provérbio, né? Escrito na época de Salomão, de quem escreve o provérbio. Então, havia pena capital naquela época. Mas o grande cuidado seria que não poderia eu derramar sangue inocente. Não poderia assassinar uma pessoa inocente, né? E o que nós acabamos de falar aqui, desses dois itens, né? Ou dessas duas atitudes, elas podem matar uma pessoa. Talvez não mata fisicamente, mas pode matar a pessoa na sua dignidade, no seu orgulho próprio, né? Por exemplo, uma pessoa altiva, quando humilham a outra pessoa, você está ferindo, né? E tem pessoas que adoecem, dependendo do grau de humilhação que essa pessoa recebe, uma mentira pode levar alguém até assassinar outra pessoa. Uma palavra distorcida, né? Ou falar o que você não tem conhecimento te causa, né? Então, tem pessoas que... Desencadear uma série de... A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, né? Então, a gente percebe que determinadas atitudes podem acarretar em atitudes mais drásticas. E essa é uma, né? Eu pegar uma mentira sobre você com alguém, eu falar algo que você não fez, né? Enquanto você é inocente, ou eu atribuir algo que fui eu que fiz para você, né? Então, tem certas atitudes que não cabem no meio cristão. E essa é uma das principais, né? A gente já viu isso aqui perto de nós. Julgar as pessoas. Eu já vi, perto de onde eu morava, lá em Noa Friburgo, uma cidade vizinha lá, alguém foi linchado, né? O povo saiu revoltado contra o sujeito porque acreditou numa fake news que aquele era o sujeito que tinha abusado de uma criança de seis anos, não sei o que, não sei o que. Que situação, né? E, muito tempo depois, descobriu-se que não era aquele. Então, o povo foi desencadeando. Uma mentira foi desencadeando um monte de situações que, né? Tudo errado. Foi dando tudo errado, assim. Alguém morreu injustamente. Um sangue inocente foi derramado por conta de uma mentira. Quantas mentiras não são lançadas, né? E para depois a pessoa... Alguém disse que uma mentira espalhada é como você soprar penugem, né? De soltar penugem no ar e depois querer recolher, né? Soltar é fácil, difícil é recolher. Então, refazer uma mentira é muito difícil. E em épocas que você está falando de tanta fake news, de tanta desmoralização, a ponto de que as pessoas que criam as leis terem que formular as leis, né? Desde o advento das redes sociais, né? Teve que se repensar muita coisa porque muita difamação, muita montagem, né? Hoje em dia tem como montar vídeo na internet, tem como montar a sua voz na internet, fazer você falar coisas que você não falou ou distorcer o que você falou. A verdade está cada vez mais difícil de ser identificada. De ser identificada. Então, são problemas que a gente começa a perceber que realmente na sabedoria que Deus deu a Salomão, a gente percebe que isso é muito atual para a gente discutir o que nós estamos falando aqui nessa conexão teológica. Ainda não temos mais pena capital, pelo menos por aqui não. Não. Mas ainda há sangue inocente sendo derramada. Com certeza. Pessoas sendo injustiçadas, pessoas sendo até presas, né? Pagando penas aí que não coadunam com o que realmente aconteceu. Deus nos ajude, né? Nos livre dessas coisas. Que a gente seja sempre verdadeiro e diga sempre a verdade. Nós precisamos fazer um intervalo, né? Nós vamos dar um break aí, mas a gente já volta. Não sai daí que o assunto ainda tem muita coisa para ser dito, né? Te aguardamos aí. Música Olá a todos. Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante para nós e nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais felizes. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, angariar 150 cestas para o Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda em média de 40 a 45 famílias. Nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas e nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês. Vamos empacotar amor, vamos abençoar essas famílias, lembrando que essas cestas de Natal elas são um pouco mais recheadas. Por quê, pastor? Ó, é Natal, uma data importante. A gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo, faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor, qualquer valor, você já está abençoando essas famílias e que Deus os abençoe poderosamente e vamos transformar o nosso amor em ação. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Olá, voltamos com Conexão Teológica. Estamos falando de algumas coisas, algumas atitudes que aborrecem ao Senhor. Pessoas que andam com Deus e acabam escorregando nessas coisas. A gente está aqui para fazer uma conexão teológica, trazer a verdade à tona e nós somos tocados também com essa palavra e a gente tem refletido sobre essas coisas e isso é muito bom fazer isso publicamente. Isso é teologia pública sendo feita. Nós já falamos de três pontos aí, das sete que o pregador elencou, nós já falamos de três. Os olhos altivos, a língua mentirosa e as mãos que derramam sangue inocente. Vamos para o quarto da lista. Coração que trama projetos iníquos. Coração que maquinam perversidades. É tão interessante quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da mente, do psique, da alma. Quando atribui o coração, a gente tem que fazer um... ler o contexto para a gente entender. A mente, né? E a gente começa a pensar aqui que tudo nasce na nossa mente, né? Os olhos são as janelas, né? Para os saberes, para as intenções, para tanto a bondade como a malignidade do coração humano. E isso nasce no coração, né? Quando a gente fala da questão pressa em praticar o mal, né? A gente começa a pensar, então, que realmente tem pessoas que elas vão construindo, né? Tiago vai dizer, né? Que é concebido, né? O pecado, ele é concebido. Ele tem uma concepção dentro de nós, né? Ninguém tem certas atitudes da pessoa que isso vai nascendo, vai germinando dentro dela. E, nesse sentido aqui, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Para não deixar algo maléfico, né? Tomar o nosso coração e a gente tomar uma atitude aí que a gente vai arrepender para o resto da vida, né? Nós falávamos sobre a questão de se condenar um inocente. Muito pior é a trama que se faz para condenar esse inocente, né? Quantas tramas, né? Eu sei que você é uma pessoa sanguínea, eu sei que você é uma pessoa esquentada, aí eu vou tramar toda uma cena, toda uma situação para você tomar uma atitude impensada, né? Eu, conscientemente, eu sei que eu fiz algo, eu pintei todo o cenário para você, sabendo da sua condição, te levar a fazer algo mal, algo ruim. E quantas não são as pessoas que são assim, né? Tem prazer nisso, né? De ver o circo pegar fogo, como se diz aí popularmente, né? Eu gosto de ver o circo pegar fogo, né? Então, tem pessoas que são assim, são muito más mesmo no coração. É interessante você falando de... A palavra que você usou é... que nascem no coração, né? Porque eu estou conferindo aqui, né? Meu léxico aqui está no gatilho. E a palavra que está ali, né? Coração que trama projetos, a palavra para projetos ali, harash, né? Ela tem um sentido agrícola, né? De cortar, de arar, de gravar. Então, ela tem um sentido de algo que é cultivado, né? Esse coração que trama projetos iníquos, não é uma coisa assim que acontece esporadicamente, né? É uma semente que... Esse solo que a gente tem aqui no coração, né? O coração bíblico aqui. Esse solo é muito fértil, né? E ainda fértil assim, a gente vai e ara o solo, prepara ele, coloca a sementinha lá, né? E quando isso... Quando essa semente é iníqua, tudo que a gente constrói aqui, a gente acaba dando vazão aqui, né? Jesus mostrou isso, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? Tudo que a gente cultiva aqui dentro vai sair em algum momento. Então, o pregador está querendo dizer que é isso, cuidado com o que a gente tem plantado aqui dentro, né? Com o que tem sido arado, tratado, gravado, cultivado no solo do nosso coração. Tem situações que parecem até cenas, né? De séries de policial, né? De séries de investigação, né? Porque tem coisas que a gente vai ver e tem alguns jornais que são tão sensacionalistas e trabalham em cima dessas questões macabras, dessas obras macabras que o ser humano tem capacidade de realizar. A gente fica pensando assim, será que é um ser humano mesmo que fez isso? que maquinou todo esse mal, né? Que pensou essa barbaridade desse tamanho e qualquer hora que você ligar o jornal, né? A sua TV ou entrar em noticiários, você vai ver coisas assim que você vai dizer assim, mas como uma pessoa pode tramar isso? Tanta barbárie desse ponto de fazer isso. É aquilo que você está falando. Que começou pequeno na mente dela, mas foi germinando, foi sendo trabalhado e o grau de malignicência, de maldade é tão grande que você fica estarrecido. Tem coisas que ainda em tempos em que tanta barbárie acontece, choca as pessoas, chocam até os profissionais que trabalham nessa área de barbáries que acontecem. A gente fala assim, é impossível isso acontecer, mas em algum momento a pessoa deixou que esse sentimento germinasse no coração dela. Pois é, a gente se espanta com nossa própria capacidade, né? O homem tem um potencial maligno muito grande, né? Agora, o homem não foi criado para isso. Não. É por isso que nós estamos aqui batendo na tecla, né? Abrindo a verdade, expondo, trazendo a tona, a escritura, para ver se alguma coisa muda. Precisa mudar. Muda primeiro em nós, né? E aqueles que estão nos ouvindo também têm essa oportunidade de ouvir a verdade, né? E, quem sabe, partir para o campo prático, né? Para que alguma coisa mude para melhor na vida de quem está nos ouvindo. Então, nós já estamos no quinto item. Nós estamos falando das coisas que Deus odeia, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos e pés que se apressam a correr para o mal. Pés que se apressam a correr para o mal. A tendência do ser humano, né? De maldade, né? Você acabava de dar o exemplo que aconteceu na cidade vizinha à sua, onde você morava, onde um grupo de pessoas foram envolvidas numa mentira, numa fake news, e todo mundo correu para quê? Para lixar um cidadão. Porque é interessante quando o chamado efeito manada, né? Quando um grupo de pessoas, um fala assim, olha, fulano fez isso, e fulano fez isso. Não, isso não pode de jeito nenhum. Antes de pensar, será que é verdade? Foi fulano mesmo. Vamos investigar. Eu sei que foi feito, mas foi esse mesmo que fez isso. Já tem provas, assim, entendeu? E não justifica também querer fazer justiça com as próprias mãos. Tragar ele à justiça. Você já tem a justiça exatamente para isso. Mas são pés que apressam para fazer o mal, né? Ou uma atitude ruim não justifica outra atitude ruim. De jeito nenhum. Então é exatamente isso que o texto está dizendo. Pés que se apressam para fazer o mal. O julgamento, pré-julgamentos que são feitos, né? Você julga a pessoa antes mesmo de ouvir o lado dela. E hoje, infelizmente, é um outro problema que acontece muito nas redes sociais. Fulano fez isso. Mas você ouviu fulano que falou que fulano fez isso. Mas você não deu, primeiro, antes de postar liberdade para o fulano que foi falado que ele fez, se defender. E é o grande problema hoje. Você ouve só um lado da história e você não ouve o outro lado da história. Aí você se apressa a fazer o mal. Você já julga a pessoa antes mesmo da justiça julgar, antes mesmo da pessoa se colocar à disposição para responder. No direito isso é muito interessante. Você precisa entender o contraditório. Isso aí é pressa para fazer o mal. É pressa para fazer o mal. Isso aí é agir mal. É agir mal. Emitir um juízo sem ouvir duas partes. Sem ouvir todas as partes envolvidas. E já emitir um juízo, um julgamento. E repercutir aquilo, aquela mentira que está sendo dita, eu repercutir no meu grupo, nos meus grupos, para que essa mentira alcance mais voz ainda e seja mais espalhada ainda. eu estou promovendo que essa mentira seja espalhada. Então eu sou mentiroso e tanto. E estou me apressando por uma coisa maligna. Mas não fui eu que inventei a mentira. Não, mas eu estou contribuindo para que ela se espalhe. Então é o cuidado que eu preciso ter. Hoje já existe uma lei, por exemplo, que você não pode replicar uma fake news. Você também é passivo de culpa quando você compartilha uma fake news. Então a gente tem que analisar muito bem isso, porque as leis elas vão se coadunando, vão se encaixando com o viver da humanidade moderna e você já passa a ser penalizado. Não, não fui eu que postei, eu só compartilhei. Mas o compartilhar também coisas que degradam a outra pessoa ou coisas mentirosas que defamam, você vai ser passivo de toda aquela problemática que você criou para você mesmo. Então é o que a Bíblia fala, para fazer o bem não há lei, mas para fazer o mal se criam-se leis. as obras da carne e tudo que nós estamos falando aqui é obra da carne, tem pessoas que atribuem a maioria das coisas que nós estamos falando aqui ao diabo. E é bem verdade que não é o diabo. Ele pode até empurrar, como diz o outro, ele pode até soltar a corda do cavalo, que vai causar toda aquela bagunça, a historinha do cavalo. Ele pode até soltar a corda, mas quem vai tocar o cavalo para a horta do vizinho, quem vai tocar, quem vai fazer o vizinho vir e ver que a horta dele foi destruída, quem vai fazer o vizinho cometer um assassinato, não é o diabo, ele só soltou a corda. É coisa do próprio ser humano. Então o que a gente precisa compreender é que determinadas atitudes são humanas e o que nós estamos falando aqui é de perversidade humana, é de coisa que o ser humano deixa nascer no coração dele e se apressa para isso às vezes. Nós estamos dizendo exatamente isso. é o coração que se apressa para o mal, corre para fazer maldade. E nós estamos falando que é uma coisa que Deus odeia. Odeia. Porque ele não tem outra opção. É uma coisa odiável. O Deus que é amor, que é misericórdia, que é graça na sua essência, não tem outra atitude diante dessas coisas senão ódio. É sempre bom ressaltar isso aí. Nós estamos falando de um Deus que é amor em essência. e ele odeia essas coisas. Nós deveríamos odiar também essa pressa toda em agir mal. Nós deveríamos repensar esse estilo de vida porque esse é o estilo de vida da sociedade hoje. Infelizmente, sim, a grande maioria. A gente já falou de fake news, mas às vezes são sofismas que a gente espalha sem pensar, sem refletir sobre o que está espalhando. Qual o efeito que aquilo vai causar em mim com as pessoas que eu convivo e na sociedade de forma geral. Quer ver um bom que me causou essa semana uma boa discussão com alguém que até amigo meu que é repetido assim como se fosse uma verdade absoluta, como se fosse um mantra incontestável, algo acima de qualquer reflexão, é a verdade, pronto. E não é. A gente sabe que não é. é só a gente andar um pouquinho, olhar um pouquinho para fora do nosso umbigo que a gente vai ver que não é verdade. Alguém veio falar logo comigo, logo com a gente, veio falar que bandido bom é bandido morto. Você que doer, né? Logo para cima de nós, de jeito nenhum. Isso não é verdade. Isso faz o evangelho todo, porque o evangelho é transformador, é transformação, como eu vou dizer que um bandido bom é um bandido morto. Não tem como eu citar uma frase dessa e ter a Bíblia como regra de fé e prática, ter o evangelho de Jesus como espelho da minha vida, como minha conduta de vida, porque Jesus veio para fazer exatamente isso, para desfazer as obras do mal. Quais são as obras? Matar, roubar e destruir. Se Jesus veio para desfazer isso, eu tenho que crer que com o poder da palavra de Deus, a pessoa pode ser transformada, ainda que ela seja o pior bandido. é o bandido restaurado. Bandido bom é bandido restaurado, recuperado, transformado. É isso. A gente tem que ter mais cuidado para não se apressar em repetir essas bobagens. Testemunha falsa que profere mentiras. É a cesta da lei. É a cesta. Dentro de tudo que nós estamos falando, eu acho que o ápice que uma pessoa pode chegar é o ponto de, aqui no Brasil, em alguns países, quando você vai a um tribunal, você jura sobre a palavra, não sei se ainda, há muito tempo que eu não vejo, você jura sobre a própria palavra ou a constituição do local, que jura falar a verdade, nada mais do que a verdade, só a verdade. Aí já pensou você preparar todo um sermão mentiroso para condenar alguém, para proferir mentiras? E no direito, isso parece muito comum, e eu acho muito pesado trabalhar com a mentira e a gente tem que pensar que, na verdade, quando você vai falar algo, não só diante dos tribunais, mas diante de qualquer pessoa, a gente tem que fazer o máximo para viver uma vida de verdade. É aquilo que nós falamos no início. É fácil? Não é fácil, né? Viver uma vida de atitudes que realmente agradam a Deus. Mas nós temos que mortificar o nosso eu e estar disposto a pagar o preço também para viver uma vida que realmente vai agradar. Se tem coisas que odeiam ao Senhor, todas as atitudes contrárias a essa agradam ao Senhor. Interessante que aqui, pelo menos no texto original, é muito parecido com aquela segunda. Língua mentirosa. A sexta aqui é muito parecida com a segunda. Com a língua mentirosa. Língua mentirosa, testemunha falsa. Porque no original, a língua mentirosa, Lachon Schäcker, né? E aqui é testemunha falsa, né? Ed Schäcker. Então, o falso ali e o mentiroso é a mesma coisa. Acho que muda a sua atitude. Uma coisa é eu mentir para você. Outra coisa é eu mentir sobre o júri. Eu estou diante do magistrado e minto descaradamente para ele. quando eu disse que é decorrente no direito, porque mesmo o culpado, ele não quer ser culpado. Aí ele tem que proferir o quê? Mentira para sustentar a mentira dele. Às vezes ele tem que proferir mil mentiras para sustentar uma mentira. Ah, você matou. Todas as provas estão mostrando que você matou. Não, não matei. Não fui eu. Mas tudo aqui indica que foi você. Não, não fui eu. Então, é exatamente isso. Testemunha falsa que profere mentira. Aí eu crio todo um grupo de pessoas que vai sustentar a minha mentira. E quando eu me coloco nisso, Deus odeia. Eu tendo consciência que o fulano é culpado, mas eu vou aos magistrados defendê-lo com uma mentira. É isso. Falar mentira é algo que o Senhor odeia. E pelo que eu entendo aqui, cada um desses pontos aqui vai se aprofundando no nível de odiável. Isso. Até chegar ao ponto de ser abominável. Abominável. E a sétima abomina. Deus abomina. Então, esse aqui é testemunho. O cara não só fala mentira como é capaz de sustentar isso diante de um júri. E a sétima aí já não é mais odiável. É tão odiável que é abominável. Então, a sétima... Isso acontece muito. Os que semeiam contenda entre os irmãos. Ele está falando na vida de fé. Não só na vida social. Mas está falando de irmãos. E essa palavra irmãos fala de um grupo de pessoas que pensam da mesma forma, que vivem a mesma fé, que comungam tudo em comum. Então, o que a gente pensa? A gente pensa que uma pessoa que faz com que esses irmãos entre si vivem em contendas é uma coisa abominável aos olhos do Senhor. Só para a gente fechar aqui, o Salmo 133 diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba a barba de arão e que desce a orla das suas vestes como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quem semeia contendas entre os irmãos está desfazendo tudo que o Salmo 133 prega, né? Que nós temos que fazer o contrário. Nós temos que amar mutualmente uns aos outros. Nós temos que viver o amor que Cristo teve por nós e tem por nós. E quando eu faço isso eu estou fazendo o papel do diabo. Acho que é por isso que Deus abomina tanto. Você está fazendo o papel do diabo. Você está tomando o lugar do diabo porque o diabo é que faz isso. que é acusador que é mentiroso que causa contendas vem para matar roubar e destruir é ele que destrói as coisas. Causa uma repulsa a Deus porque Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para unidade. Nós somos a mesma tribo aos olhos deles somos todos a mesma tribo somos todos irmãos. Então atentar contra essa unidade é abominável ao Senhor. Que o Senhor nos guarde que o Senhor fale melhor ao seu coração você que tem nos ouvido nós estamos muito felizes com o prestígio da sua audiência sempre que puder sempre que tiver como interaja com a gente nas redes sociais aí mande questionamentos mande seja qual for a reclamação interaja com a gente que vai ser muito útil para o crescimento para o desenvolvimento desse programa no mais até a próxima espero te ver no próximo programa até lá quando tiveres perdido toda esperança de encontrares no mundo a alegria lembra de uma coisa se existe um grande Deus que não rejeita e diz vem como estás eu te amo muito vem ou não temas os teus muitos pecados não mais lembrarei te ensinarei o que has de fazer e no bom caminho te conduzirei quando tiveres trilhando o caminho certo verás será muito melhor que o de outrora terás a alegria que no mundo não te sorriu e tudo mais que quiseres é só pedir Deus que é paz santo terno e supremo te ouvirá com infinita ternura te guardará cuidará cuidará sim de ti e o teu caminho iluminará eu te amo muito vem ou não temas mas os teus muitos pecados não mais lembrarei te ensinarei o que has de fazer e no bom caminho te conduzirei e no bom caminho te conduzirei e no bom caminho te conduzirei amém , amém ... amém Obrigado.